Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 10 de abril no Rio Grande do Sul. Karina levou o filho Ian até uma unidade de saúde para receber a dose. Bem, bem importante a vacina, ainda mais ele que tem rinite alérgica, então para evitar qualquer situação respiratória, enfim, é bem importante a vacina. Dona Lides também já está imune. Vale a pena, desde que eu passei a me vacinar eu não tenho me gripado, senão é um resfriadinho leve, de vez em quando, nem sempre. Um quarto da população gaúcha estará recebendo a dose da vacina. São pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. São as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, as gestantes, as puéperas, ou seja, que ganham bebê até 45 dias, a população indígena, a população prisional, inclusive os funcionários, os educadores da educação básica, fundamental, médio e universitário, tanto do setor público como privado, os profissionais de saúde, as pessoas com 60 anos ou mais e os portadores de doenças crônicas. São grupos que se consideram mais vulneráveis à gripe e suas complicações e, portanto, devem ser mais protegidos.